Todo mundo precisa lavar roupa, não é mesmo? Nesse frio, às vezes essa tarefa se torna um pouco desafiante. Mas quando acabamos, ficamos até felizes, não é mesmo? Sentimos a maior satisfação de ver aqueles varal cheios de roupas limpinhas, macias e cheirosas. Mas para suas roupas chegarem a esse ponto, envolve muitas coisas antes. Como, por exemplo, tempo para separar as roupas por cores e tipos de tecidos. Envolve esforço físico e, por fim, os produtos de limpeza, que não são muito baratos. Principalmente quando você procura produtos de qualidade, para não correr o risco de danificar as suas roupas. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. Um desses produtos de limpeza, é indispensável para uma boa lavagem de roupa, é o amaciante. Pois ele é responsável por deixar a roupa cheirosa por mais tempo, mesmo depois de seca. O amaciante ainda facilita na hora de passar a roupa, por deixar as roupas muito macias, independente do tecido. Por isso, ele é muito importante. Porém, existem muitas marcas de amaciante que acabam estragando o tecido das roupas, após algum tempo de uso. Alguns até deixam as roupas desbotadas. Me responda aqui nos comentários se você já tem o costume de usar amaciante. E se você, por acaso, já se decepcionou por algum ter estragado a sua roupa. O que não é nada legal, já que pagamos um valor que não é tão barato. Mas você já pensou em como resolver esse problema? E se eu já te dissesse que você pode fazer o seu próprio amaciante com coisas que você tem em casa, ou que se não tiver, são muito baratas? Pois é, você pode. No vídeo de hoje, vou te passar uma receita simples de um amaciante caseiro, que você pode fazer ainda hoje e já testar na sua próxima lavagem de roupa. E os ingredientes desse amaciante caseiro, você pode usar para várias outras coisas com relação à limpeza de roupas ou da casa. E essa receita de amaciante caseiro, em específico, tem os mesmos resultados que esses que tem nas prateleiras do supermercado. Mas ele é ainda melhor, pois é antialérgico. Isso mesmo que você ouviu. Então, se você é uma pessoa que tem alergia tópica, ou alergia às coisas com cheiro muito forte, você pode fazer esse amaciante e usar sem problemas. Pois os ingredientes que você vai usar para preparar o amaciante, você pode adaptar a produtos de sua preferência e que você já tem o costume de usar. Acho que te confundi um pouco, né? Mas calma, já vou te explicar. Os ingredientes desse amaciante são condicionador de cabelo, vinagre branco, bicarbonato de sódio e alfazema, ou outra erva cheirosa que você aprecie. Como nessa receita vai o condicionador, você pode adicionar o que você está adaptado e que não te cause alergias. Por isso falei que ele é antialérgico. O condicionador de cabelo pode ser aqueles bem baratinho. Eu, como gosto de aromas, principalmente na roupa, com cheiro mais floral, aconselho o condicionador com cheiro de flores. Mas o legal dessa receita é que você pode usar até condicionador de bebê e deixar as suas roupas com perfume e cheirinho de bebê, o que eu também amo. Eu sugiro colocar um chá bem forte de alfazema, ou até deixar uns raminhos de alfazema no amaciante, depois que ele estiver pronto. Mas então, vamos para a nossa receita. Para isso, você deve pegar uma vasilha ou um balde, para você misturar todos os ingredientes, para não correr o risco de derramar e desperdiçar. Depois, você faça o chá de alfazema, ou da outra erva que você escolheu. Para fazer esse chá, acrescente 300 ml de água, e uns 4 raminhos de alfazema, ou 3 colheres dessa erva seca. Deixe ferver por 5 minutos. Lembrando que a alfazema também possui muitos benefícios para a nossa saúde. Aqui no canal, tem um vídeo que fala sobre os melhores benefícios da alfazema, e uma receita incrível para você experimentar a alfazema. Voltando para a nossa receita, Enquanto o seu chá esfria, coloque no recipiente, meia xícara de bicarbonato de sódio, junto com 3 xícaras de vinagre branco, e mexa até que pare de borbulhar. Quando parar de borbulhar, adicione 3 xícaras do condicionador que você escolheu, e mais 4 xícaras de água, e o chá que você havia feito. Você deve coar o chá, ou deixar com as ervas, mas quando for colocar o amaciante nas roupas, será necessário retirá-las. Quando estiver todos os ingredientes no recipiente, mexa bem devagar, até que tudo se misture bem. O amaciante estará pronto, quando todos os ingredientes não estiverem mais visíveis, e a mistura tem que estar bem homogênea. Após isso, coloque em outro recipiente com tampa, e ele já estará pronto para ser usado. Na hora de colocar na máquina, você deve acrescentar 4 colheres de sopa a cada 10 peças de roupa. Se por acaso você achar que ficou com um cheiro muito forte, ou muito fraco, adapte as medidas de acordo com a sua preferência. Agora, como havia falado no início do vídeo, vou falar as outras utilidades desses ingredientes que tem no amaciante caseiro. Vou começar falando do bicarbonato de sódio. Para muita gente, o bicarbonato de sódio é um pozinho mágico, pois com ele dá para fazer poderosas misturinhas para diversas coisas. A mais famosa é para tirar aquele cheiro de alimento que fica na geladeira, logo após ela ser limpa. Ninguém gosta daquilo, não é mesmo? Para fazer isso, basta colocar o bicarbonato em uma vasilha com água, e molhar o pano ou a esponja que está usando para limpar a geladeira e dizer adeus àquele cheiro. Outra coisa bem legal que dá para fazer com o bicarbonato é escovar os dentes com ele, sabia? Basta amassar o morango e misturar com uma colher de chá de bicarbonato e escovar os seus dentes. Basta fazer isso duas vezes na semana, que já irá perceber os resultados. Mas uma coisa legal de fazer com o bicarbonato de sódio é uma misturinha poderosa para aplicar na pele. Essa mistura serve para diminuir as imperfeições da pele que foram causadas pelo sol ou pela idade. Para fazer, basta misturar uma colher de sopa de bicarbonato com duas colheres de sopa de mel. Quando estiver pronto, é só aplicar na pele por cinco minutos durante a noite. Duas vezes na semana. Após algumas semanas, já irá notar a diferença. Agora, vou dar algumas dicas de como você pode usar o vinagre. A primeira dica é para espantar as formigas. Exatamente! Basta colocar o vinagre branco ou de maçã com um pouco de canela, onde elas estão, que as formigas irão desaparecer. O vinagre também é eficiente para ajudar e a manter a cor nas roupas escuras, principalmente aquelas que soltam tintas. Basta colocar essas roupas na água com um pouco de vinagre. Normalmente, se usa três colheres de sopa por peça de roupa. O vinagre branco também ajuda a eliminar manchas de roupas brancas ou panos de prato. Basta colocar os panos de prato roupa branca para ferver com água e vinagre. Agora, uma dica para usar o vinagre no cabelo. Para isso, você vai precisar lavar seu cabelo normalmente com um shampoo e enxaguar bem. Quando você for aplicar o condicionador, você deve misturar a quantidade de condicionador que você usa com uma colher e meia de vinagre e passar suavemente no seu cabelo da raiz até as pontas e deixar agir por cinco minutos. Após esse tempo, retire bem todo o condicionador e o vinagre da cabeça. Certifique-se de tirar todo o resíduo. Quando seu cabelo secar, você logo irá perceber a maciez. Aplique duas vezes na semana que, além da maciez, o seu cabelo vai estar brilhante e sem frizz. O vinagre também pode ser ótimo para quem sofre com mau hálito e frequente aftas na boca. Basta fazer o gargarejo com um copo de água morna e uma colher de sopa de vinagre todas as noites. Você irá se livrar do mau hálito de uma vez por todas. Você já testou alguma dessas dicas? Ainda não? Então teste e depois volte aqui nos comentários e me conte. Achou que eu esqueci de alguma dica? Deixe aqui nos comentários suas próprias dicas caseiras para compartilhar comigo e compartilhar com os outros inscritos do canal. Agora, eu quero saber se você já sabia dessa receita desse amaciante caseiro e de toda utilidade que esses ingredientes possuem. e me responda se você gostou desse tipo de conteúdo e se quer mais vídeos assim. Comente aqui abaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí